Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música A reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente desta semana trouxe boas notícias Houve uma queda de 90% nas queimadas no Pantanal de Mato Grosso E 10% na região de Chapada dos Guimarães As informações são do comando do Corpo de Bombeiros Chapada dos Guimarães tem terreno fértil para o fogo neste período do ano Ali acontece um acúmulo de três fatores que são fundamentais Primeiro, tem ventos superiores a 30 km por hora Isso espalha o fogo com uma rapidez muito grande Umidade abaixo de 30% é outra coisa que é terrível E calor acima de 30 graus Então é os 3,30 que são fatais ali na Chapada Na região de Chapada dos Guimarães o Parlamento já sabe o que fazer para acabar com os focos de incêndio Os pequenos chacareiros com o intuito de fazer o contra-fogo acabam, por falta de orientação ou por desconhecimento, acabam causando um fogo maior Então nós precisamos criar uma capacitação, uma qualificação, fazer um trabalho mais firme em cima deles Isso vamos fazer no ano que vem junto com todos esses parceiros Por hora, os focos de incêndio no Pantanal estão localizados na fronteira com a Bolívia Metade dos incêndios desse ano aconteceram na divisa Bolívia-Mato Grosso E principalmente na região de Cáceres Então, é uma região de dificílimo acesso Há um sofrimento muito grande ali, não só dos bombeiros, mas dos produtores também Para conseguir combater a defesa civil, todos os que estão envolvidos Combater o incêndio naquele local Já está controlado, não está extinto, mas está controlado Mas assim é muito preocupante aquela região Então vamos trabalhar mais na conscientização no ano que vem para tentar evitar O deputado Carlos Avalone está reunindo uma equipe para visitar a Transpantaneira Na próxima quinta-feira, dia 2 de setembro Para que a gente pudesse identificar não só o que está indo bem Mas o que podemos melhorar para o ano que vem e para esse ano Um dos problemas grandes ainda que nós não conseguimos resolver É o problema dos poços artesianos Na realidade, nós queremos dar condições para que os animais possam tomar a água Ter acesso a essa água, quer dizer, Pantanal sem água Quer dizer, é um absurdo, né? Mas se vocês forem na Transpantaneira ou em outros locais do Pantanal As cenas são desérticas É uma cena impressionante Então, ali é onde abastece a cidade de Poconé Que é o rio Bento Gomes Está praticamente seco E são cenas preocupantes E que nós estamos acompanhando para que isso não aconteça